Boa noite. São 11 horas e 58 minutos do dia 31 de agosto. Faltam dois minutos para o dia primeiro de setembro. Eu cheguei agora aqui no meu apartamento em Brasília, eu saí de um culto na cidade de Valparaíso e o senhor falou comigo para que eu entrasse aqui nessa madrugada, no início dessa madrugada, no início da terceira vigília da noite, porque a meia-noite nasce nisso, a terceira vigília, para que eu pudesse orar com as pessoas. Então falta um minuto para a meia-noite e eu gostaria muito que você usasse o aviãozinho aqui para que mais pessoas pudessem entrar conosco. Eu queria orar com vocês agora à meia-noite. Quero ler aqui o Salmo 91 com todos vocês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as penas e debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. E aqui eu paro. A meia-noite, começamos agora. Não temerás espanto noturno. Eu quero, em nome de Jesus, invocar agora a autoridade sagrada, a presença do Espírito Santo e o poder de Deus para orar por você que está sendo atormentado. E orar por você que está com medo, que está sozinho agora em casa, dentro do carro, trancado dentro do banheiro. Você que está aos prantos chorando. Você que está desesperado e entrou aqui aos gritos. Há um espírito maligno te atormentando, um espanto noturno. Algumas traduções falam de terror da noite, um medo profundo, uma angústia onde você pensa que vai morrer. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome daquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Em nome daquele que tem o controle da sua vida nas palmas da mão dele. Eu repreendo agora, como profeta, como sacerdote, como pastor, esse mal que está atormentando a sua mente. Eu ordeno a ele que saia agora, em nome de Jesus. Solte a mente dessa irmã. Solte a mente desse rapaz. Solte o coração desse homem. Solte agora o pensamento turbulento deste adolescente. Em nome de Jesus, eu dou ordem no mundo espiritual para que essas setas malignas, enviadas do antro do inferno, para roubarem a sua paz, a sua pureza, a sua santidade, que te abandonem agora. Deixe essa casa, deixe essa família, deixe esse bairro, deixe essa cidade, deixe esse país. Porque esta pessoa que está agora me ouvindo orar, é o alvo da atenção de Deus. Os olhos do Senhor permanecem sobre a sua vida. Sim, assim diz o Senhor para você, não desistir da sua vida. Disseram que estava tudo acabando, mas só está tudo começando. Sim, terminou um ciclo da sua vida. E começa um outro ciclo agora. Terminou um ciclo de abusos, um ciclo de tormento, um ciclo de dúvidas, um ciclo de frustrações. E o que era para ser o fim? O Senhor manda dizer que agora é o começo. Ou melhor, um recomeço. Um recomeço de paz, de prosperidade e de muita alegria. Você me acompanha aqui, sabe que eu não sou de fazer isso. Raramente eu entro aqui ao vivo, aliás, eu acho que eu precisava entrar mais vezes. Mas o Senhor me mandou entrar aqui para liberar essa palavra sobre a sua vida. Não temas o espanto noturno. Você vai agora dobrar o seu joelho aí perto da sua cama. Vai dar boa noite para Jesus. Vai abençoar a sua família. Vai pedir perdão pelos seus pecados. E vai deitar em tranquilidade. Seu quarto está protegido. Sua casa está protegida. O Senhor Jesus está aí com você. O Senhor Jesus está aí com você. O Mestre está na casa. É como se na porta da sua casa, nas janelas, nos umbrais, houvesse aquele sangue que foi aspergido lá no Egito. Aquele sangue, sangue de um cordeiro puro, sangue de Jesus Cristo. Está protegendo o seu quarto, a sua casa e tudo aquilo que representa paz, saúde e prosperidade para você. Vai dormir em paz essa noite. Vai sonhar ter sonhos proféticos. Porque o nosso Deus, ele ainda visita as pessoas em sonhos proféticos. Se apegue a esta palavra, eu sei que o dia de ontem pode não ter sido o melhor da sua vida. Geralmente o mês de agosto dizem as pessoas que são supersticiosas que é um mês pesado. Então terminou o dia 31. Já estamos em setembro. Dia 1º de setembro. 4 minutos do dia 1º de setembro. E olha o seu coração batendo forte aí no peito e Deus te dizendo Eu estou contigo. Terminou o ontem. Iniciou o agora. Terminou o tempo da prova. Agora é tempo de cantar. Acredite nisso. Repito, você vai dormir em paz. O Senhor possivelmente vai te acordar depois na madrugada só para mostrar para você que é Ele que está falando com você. E de manhãzinha, quando você acordar para a vida, para o trabalho, o dia vai estar mais bonito. A comida vai estar mais gostosa. O perfume vai estar mais cheiroso. As cores vão estar mais vivas. Você vai estar sentindo mais amor pelas pessoas que te amam. Vai ter mais paciência no dia de amanhã. E Deus vai ser o seu companheiro de viagem. Nessa transição de agosto para setembro. Eu estou sentindo Jesus aqui. Está sentindo Jesus aí, Roberto? Estou sim, pastor. Roberto está ali no piano, tocando. Então, Roberto, para terminar aqui, vamos cantar um louvor. Vamos cantar esse louvor bonito que a irmã Aline Barros tem cantado, que tem feito uma mudança nos cultos. Nós cantamos ele agora há pouco lá em Valparaíso. Eu não. Na verdade, o Roberto cantou. O nome dele é Jeová Jiré. E ele vai prover de novo. Enquanto o Roberto canta, você ora, você canta, você agradece. Fique em paz. Essa noite não tem visagem ruim. Não vai ouvir vozes, não vai ver vultos. A presença do Senhor vai suprir. E essa carência que você tem, porque o lado da sua cama está vazio, O Senhor manda te dizer, paciência. Estou preparando algo, alguém, um tempo melhor para a sua vida. Vai lá, Roberto. O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Ele está com você Não estou sozinho Não estamos sozinhos Eu estou guardado No esconderijo Está protegido com as asas dele Não estou sozinho Aleluia Tu estás comigo Obrigado, Jesus Ele vai prover de novo Só acredite Ele vai prover de novo E venha o que me é Venha o que me é Virás pra ver Ele vai prover de novo Acredite A vitória A paz A alegria Vai dar tudo certo Eu não vivo Não vivo do que Vejo Vivo do que creio E creio Que irás prover de novo Eu creio em ti E a tempestade E o vento forte Eles não podem te atormentar mais Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus Aleluia Não temerás espanto noturno Nem seta que voe de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assone o meio-dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu Não serás atingido Somente com os teus olhos Olharás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É a tua habitação Nem o mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem ao teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces com o pé Em pedra alguma Pisarás o leão e a áspides Calcarás aos pés O filho do leão e a serpente Que o Senhor Deus te abençoe Você tenha uma noite tranquila E em paz Pode dormir em paz Pode até apagar a luz Não tenha medo do escuro A luz Que rompe com as trevas Está dentro de você O Espírito Santo está indo Deus abençoe vocês Obrigado por ficarem comigo Esses minutinhos aqui Foram Doze minutos Vai completar doze minutos E até doze É um número profético Pronto Dez minutos de novo dia Começamos Onze cinquenta e oito Doze minutos de oração Louvor e intercessão Para um dia inteiro abençoado Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Viu? Deus abençoe vocês